Rapazada, terminamos ali, o Stallion fez a análise de solo, e hoje a gente vai ter que ir lá novamente, lá na mina de calcário, buscar calcário, mano. Mano, a última vez que eu não fui lá pra mina, eu lembro que nós estamos com os trator lá, quase levei o Stallion pro meio da serbanceira, você lembra o Stallion aquele dia, mano? Trabalho aqui, deu? Você acha que eu não lembro na maldade que você tava comigo, Fabinho? Ô louco, cara, você queria se lembrar de mim, por que, homem? Foi sem querer, tinha umas propostas, mas vamos indo pra lá, né, velho? Porque ele não sabia, Renan, porque ele não sabia que se eu fosse, ele ia junto. É, e outra coisa, tem que levar a corrente junto? É, porque tava engatado a corrente nele, né? É, é verdade. As correntes daqui, ó, foi aí, ó. Inclusive, o Stallion, cadê uma ceisão, mano? Eu vou com ele hoje, porque a gente vai ter que auxiliar lá, pra gente poder subir lá, mano. É verdade, cara, eu posso subir o caminhão então, mano? Posso dirigir? Eu acho que eu não peguei o fardão. Pode, vai, vai aí, mano. Vou aqui com uma ceisão do Stallion. Por que a corrente não quer engatar no trator, velho? Nenhum lado. Geralmente, Fabinho, é que ela fica meio de ladinho. Deixa eu te ajudar você, eu coloco ela reta aí, peraí. Aqui, ó. Caramba, o tratorzão aqui do Stallion é bonito, hein, mano? Boa. Ah, esse trator aí, esse pincel é bom, na real, nem é meu ainda, né, o... É alugado ainda, né? É alugado, é alugado. É alugado ainda na fazenda, cara, mas eu acho que eu vou comprar isso aí, vou acabar comprando. Dá licença aí, Frank, eu tenho que pegar outro ali. Ah, você viu como é que foi o resultado do solo do campo? Não tô muito feliz com aquele solo ali, não, mano. Como é? Uma pergunta, quanto mais areia limosa é melhor, ou não? O limo, o limo, o limo, geralmente ele aceita tudo, Fabinho. Ah, tá, Renan, tá feio, então os campos... O pior ali, cara, eu acho que é a argila siltosa, né, Renan? Sim. Argila qual? Siltosa? Siltosa. Siltosa. Tem um celular tocando aqui fora que tá deixando louquinho. Não, minha irmã também deu uns berros lá fora, eu acho, ainda assim, tá brigando lá. Vai tudo bom. Toda hora que tá divulgado, sei lá, eu penso que é o meu, tá ligado? Ah. Não quer engatar a corrente aqui também, ué? Não, pra mim também não tava. Tem que virar ela, Renan, tem que virar ela, tem que deixar ela retinha com o engate. É. Nenhum lado enganatou pra mim. Aí o Stary chegou lá de primeira, pegou o Renan, mas quando... Então, Stary parou aqui. Deu certo, Renan? De nada. Tô tentando aqui. Vai ajudar ele, Fabinho, também. Vai. Temos que ajudar o Renan, porque senão não vai ter que fazer. Mano, não vai, mano. Vai não, né? Olha só agora, vai dar. Dá uma rezinha. Agora foi. Que bug, velho. O Stary vem e funciona. Pra mim também deu isso antes, Renan. Não é que... Ela tem que ficar o primeiro dente, né? Eu acho que da corrente fala dente? Não sei. Aí. Se falar dente... Ah, o golinho da corrente, a primeira corrente tem que ficar retinho. É, eu só vou fazer uma coisa, rapaziada. Eu vou já acender o meu faroleto aqui. Porque daqui a pouco hoje é quase sete horas da noite, mano. Se pá, quando nós chegar lá vai estar escuro já logo, mano. Então eu já vou sinalizar pra não dar acidente aí, Pesá. Caraca, é verdade, hein? É. Legal piscar alerta aqui também, que não vai pra estrada. E, mano, vocês notaram que nesse mapa tem uns carros que andam nas contramão, velho? Sim? Ontem a gente viu lá da... Do negócio da madeira lá, lembra? Aham. Não tinha visto não, e cara, o barulho desse caminhão aqui é alto, hein, mano? Ele é um direitão. Ah, tá pra caramba. Negócio aqui é... É um fardão, né? Qualificado, hein, mano? Isso é louco, velho. Tá no direitão. É um direitão. Aí, ó. Essa estrada é cheia de valer também. Tem que falar pro prefeito e tampar esses buracos aí. Tampar o buraco. Falar pro prefeito que a estrada não tá nada perfeito. Tampar o buraco. Tampar o buraco da Zé e deixar as novas. A primeira vez que nós vimos isso daqui, ó. Que a gente viu esse negócio, eu me assustei, mano. Essa água aqui por cima. Ficou comendo, foi aí? Fiquei, é muita água, velho. Cara, acho que eu não vou nem passando a balança, rapaziada. Não, eita, eu passei na pedra. Não, vai direto. O homem barbeiro passando sobre a pedra ali, ó. Outra. Vai de novo, de novo. Opa aí, ó. Eu tô no teclado, não me demora pra virar, esqueceu. É, mas vai aonde desse jeito. Eu não tô no controle, não, velho. Nós três é uma comédia, né, velho. Não tem quanto, não. Na traseira do outro. Deu uma pechada na traseira de família ali. A traseira tá bem empinadinha aqui, rapaziada. Mas nada a gente ficou olhando, hein. Não, não vamos não. Não, longe de mim. Foi lá que eu tô olhando. Mano, pra entrar aqui dentro da mineradora tem que ir na câmera interna, velho. Porque é cada valeta, homem. O cara quase voa lá pra dentro, velho. Verdade. Pô, inclusive, cara, nos mapas que a gente tá acostumado a ver na mina, os caras colocam meio que aquela cerquinha de contenção aqui. Os caras colocam umas predas aqui mesmo, tá ligado? As predas. Aqui não é pro cara se proteger, é pro cara já se matar logo. Nossa, o Stelio tá indo a milhão ali pro caminhão, rapaziada. É lá na aqui, mano. É lá na aqui, mano. Cara, tá de noite, velho. Daqui a pouco escurece, hein. É, já 18h56, Renan. Daqui a pouquinho já vai tá tudo escurinho. Não vai ter pra enxergar mais nada, homem. Ele tá doido, velho. Ó caminhão, então desça aí pra puxar que é o cara. Tá vendo o tamanho? Ah, sabe uma coisa que o Jaguará falou pra mim, Renan? Ah, eu lembro também. Não sei se você comenta com você agora. Eu lembro também. Sobre a pá carregadeira que tem que pegar o carro. É, o Jaguará tá falando pra nós. Stelio, por que que você não pega pra carregadeira? Galera, não pega. Porque nós não é ladrãozinho, pô. É, uai. Mano, enquanto o Stelio vai carregando ali, eu só quero dar uma olhada aqui na mineradora. Não, na mina, rapaziada. Eu nunca desci aqui. Chega aqui, Fabinho. Olha aqui, olha aqui. Aonde? Tá aqui, onde que eu tô? Olha aqui. Hum, dá pra... Ah, dá pra usar. Dá pra usar. E o cara quer que não ele é pra sede, rapaziada. Não sei, mano. Deixa eu ver o negócio aqui, mano. Tá, velho. Esse calcário, você tem que comprar a mina pra poder pegar esse calcário aqui, pelo que eu sei, mano. Sério? O cara não precisa furtar, velho. Vai que ele aí pode furtar, que ele ainda sabe. Roubar um pouquinho? Esse cara, velho. Ladrão. É, não dá pra pegar, não, rapaziada. Aí, galera. Não sei, mano. Imagina, aparecer uma carregadeira dessa na série. Não é graça, rapaziada. Tem que ser com conquista, tá ligado? Que suar nosso. Que suar nosso. Você viu como é feito no Paraná Oeste? Eu peguei uma e levei embora pra mim também? Ladrão. O que é isso, velho? Olha aí, que da hora isso aqui, mano. Olha isso aqui. O pessoal inventou isso. Olha aqui, fainho. Ah. Olha aqui, da hora. Aqui, ó. Tá a grama voando aí. Aqui, ó. Vem. Ah, cê... Cês não tá vendo sua máquina aqui, não, pô? Ah, cê tira pedra, né? Então, tô falando da máquina. Não vamos dar grama voando aqui, ó. O nariz. Olha aqui, de baixo pra cima. Olha aqui, de baixo pra cima. Meu amigo do céu. Olha aqui, cê não tá. É mesmo. Tá voando a grama, velho. O importante aqui, pode. Deixa eu ir na veia. Tá cheio, né? Tá carregado o caminhão, acho que... Cadê o caminhão? Tá cheio, tá cheio. Ô, pereceu já o hashtag... Bora. Beleza. Hashtag física pra aqui. Eu tô engasando todas as palavras, ô, João. Bora que bora, fainho. Pega o trator lá. Vamos, 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 vamos. Ó, rapaziada, pra quem não tá ligado, a gente vai ter que colocar os correntão, um trator peso no outro, pra puxar o Stalin na subida com o caminhão. E depois, eu acho que ele vai sozinho, depois de subida lá. Pelo que eu lembro. É, rapaziada, olha aqui também. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Nesse mapa, as coisas costumam voar um pouquinho, né? Footlamp. É. Vem doendo. Nova geração, pô. Isso aí vai se dar tremelique, tá ligado? Não pega, terremoto. Isso aqui é a versão high-tech, nova tecnologia do Farmer agora. Sai daí. Tem que tomar cuidado pra não cair ali embaixo com o trator. Galera, pra ser bem sincero, pra não forçar o fardão, a gente sabe que ele não sobe, porque da última vez ele não subiu. Já vamos engatar o trem que a gente vai meio devagarzinho, tá ligado? Ele não gasta pneu, não força, tá ligado? É mesmo. Então vai, fainho. É do começo aqui. Engata lá. Engata lá que eu vou engatar lá, na frente lá. Pera lá. Eu engato no... Engato no estádio e você engata em mim? É. Pera aí, que não, não, ó. Engata no caminhão, pô. No trator, sai fora. Oxi. Eu me soltei uma dessas, meu Deus. Meu Deus do céu, o que que o Fabinho me solta, mano? Olha lá, estádio. Vai perto da X. Vai fora, Fabinho. Desse jeito não tem jeito, meu amigo. Agora eu vou ter que engatar atrás do Renan, pera aí. Você não está nem desengatando. Ai, que que é isso? Ah, eu acho que eu vou ter que colocar o engate na frente. O Renan, pera aí, dá licença aqui, rapidinho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu acho que é... É o contrário, né? Vê. Vê lá, se engata, Renan. Não lembro o que eu faço para colocar o negócio aqui, mano. Eu sei que tem apareceu um número ali na frente, mano. Ah, tá. Ah. Ele não pôs isso. Beleza. Desligar? O trator dele tem universal para a Seger, eu não consigo colocar o negócio. Tem universal para a Seger? Olha lá. O que é isso, meu? Pera aí. Agora você vai. Olha lá, dá certo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Deixa eu ver. Tá certo. Ah, mas tem que ser, Renan, porque o meu está outro teclado. Tem que ser. Vai, 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 vai. Tá me atrapalhando, homem. Eu acho que vai... É mais perdido que o outro aqui, Paz. Aí, agora foi. Vambora. Boa, boa, boa. Posso ir? Rapaziada, coloca um controle de cruzeiro aí, mano. Opa, mas eu tenho que sair da carona, né? Para dar certo. Queria desligar meu caminhão. Enquanto que é a velocidade que é para deixar? Qual oito aqui? Oito? É. Vamos ver como é que eu faço para oito mesmo? Beleza, coloquei. O fainho, vem. O meu está dez, velho. É no mais e no menos, Sabinho. Mas você está torto para mim. Mas se eu apertar no menos. O que que deu aí? Eu estava olhando para o teclado, homem. O que que deu aí? Eu estava olhando para o teclado, velho. Beleza. Eu nem estava olhando para o jogo. Do nada eu estou acontado. Eu vou ter que olhar o vídeo depois. Mano do céu, mas o que que aconteceu? Pera aí, deixa eu te acontar, mano. Não, mano. Eu estava olhando para o teclado. Ai, Deus do céu. Meu controle de cruzeiro está bugado. Só para avisar vocês, infelizmente. Por que que está bugado? Meu controle de cruzeiro. Eu só consigo a dez. Coloca no mais e no menos, para ele colocar oito. Mais ou do direito. É que o menos para de gravar. Beleza. Ah, não, mano. Você não fez isso, velho. Meu Deus, mano. Eu estou apanhando a dez, velho. Espera aí, eu estou apanhando a dez, hein. Ah, está a dez. Olha, bem, para a esquerda, homem. Está indo errado, vai tomar. Mais ou do direito, mas... Beleza, está muito certo isso aqui. O que que é isso, mano? Acelera, homem. Estou acelerando, homem. Estou indo para onde? Vai para a estrada, homem. Está acelerando aqui, mãe, olha. Não tem como, de jeito, é. Meu Deus do céu, velho. Vou estar a dez, homem. Está a dez, eu vou por a dez. Mas, pelo amor de Deus, sua vida... Não, não está mais que dez, não está? Não, não está mais que dez, mano. Não, não pode ser, velho. Eu estou a dez. Eu estou a dez, você não, não. Meu amigo, que sacrifício, mano. Que desastre, velho. Agora vai, agora vai. Olha, está ultrapassando, olha para onde ele está indo. Vamos, homem. Vou capotar aí de novo, homem. Olha, foi você que me capotou, seu filantra. Não, foi, eu sei que está para o lado. Ah, eu vou te verar esse vídeo depois. Eu estava no teclado, não é você. Mano, do lado eu vi no retrovisor o Fabinho capotando ali. Eu falei, o que que é aquilo ali? Eu não acelerasse, eu acelerasse, estava falando, ele vai ser capotado. Ele é lá em cima. O mais engraçado é que eu estava olhando lá no outro monitor, eu olhei para o teclado e quando eu ia para o outro monitor, eu tinha um trator capotado, mãe, beleza. É, tranquilo, é normal. Normal, né, mano. Esses caras tão gostam de furtar a nós, pesado. Não adianta. Resumir o furtador. Está chegando em cima agora? É, vai ser top, mano. Vai. Inclusive, cara, a gente poderia deixar o restinho para depois, não poderia? Vamos, 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 vamos parar aqui. Exato, vamos parar aqui. Agora vai ser subida forte. Vamos recuperar essa energia um pouco para fazer a próxima rima. É, olha aí. Não, ainda puxando nós todos. Vamos ver, vamos ver. É, está puxando, não estou nem acelerando. Vem, é que puxa, mano. Está louco, velho. Que praga. Após a ideia, é o seguinte, mano. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E dando muita risada, porque, pelo amor de Deus, não tem como desse jeito. Deixa o like, campanás, que é muito importante. Fica com Deus. Fui. Fui. Fui.